E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Senna, chefe corporativo da Casa Maranguado. Hoje nós vamos falar sobre os itens da linha Multi. Temos equipamentos domésticos e serviços profissionais. Então assistam o vídeo, deem o like, inscrevam-se no canal, vá lá no sininho para receber as notificações e roda a vinheta. Bom, a linha Multi Multilaser está em equipamento semiprofissional ou doméstico. Você pode utilizar de acordo com a necessidade, de repente, precisa de pequenas quantidades de algum produto no seu restaurante. E eu começo aqui com a linha de panela de arroz. Essa aqui é 700 watts, está aproximadamente 10 xícaras de arroz. E essa daqui, de 400 watts, 5 xícaras de arroz. Então, às vezes você tem uma demanda pequena, ou você tem um mistrô, alguma... Às vezes tem muita gente agora com um quiosquezinho, que às vezes está fazendo uma minuta, né? Então você tem que fazer aquele arroz em pequenas quantidades, para servir com legumes, servir com alguma outra coisa, já uma proteína que você faz em uma chapa, que vai fazer o arroz aqui nas panelas de arroz da linha Multi. Temos aqui um blender, um mix. O blender é bem interessante, o copo dele é bem resistente, material bem legal. O mixer, eu acho o equipamento muito versátil, né? Você ali que está fazendo, quer afinar um caldo, uma sopa, quer fazer um suco, enfim, tem uma utilidade bem legal. Até um molhado, estou com um molho de tomate, com a opção de deixar ele bem liso, ou então bolonhesa, que tem uns pedacinhos maiores de carne. Passa lá o mixer, que vai conseguir resolver o problema, vai dar uma qualidade melhor para os seus produtos. Torradeiras, né? As torradeiras padrão americano, né? Coloca o pãozinho, né? Esse aqui dá o pãozinho, desarma. Bem legal para fazer. Às vezes, tem um... Ah, eu quero fazer no meu bistrozinho lá, uma coisa, uma pasta de atum. Então, precisa ter aquela torrada. Bota a torrada aqui, faz a pasta, já está com a pasta de atum separadinha lá, joga essa bupãozinha aqui, faz a torrada. A torrada é bem legal. Eu acredito aqui, né, Dudu? Porque até aquele pão, tipo pão americano, aquele mais espesso, cabem aqui, você faz quatro peças aqui, né? Duas a duas. Dá para fazer legal aqui uma produção aí, para o seu pequeno negócio. Essa aqui é doméstica, né? Lógico, só que isso são duas. Olha, gente, quem não gosta de ficar alho, de fazer aquele alhozinho triturado, quem precisa de fazer aquele tempero de casa, alho, cebola, óleo, olha, mão na roda, viu? Faz aqui, você bota um pouco de azeite, óleo, o alho descascado, um pouquinho de cebola, já tem aqui, faz aí umas duas apregradas, já tem aquele alho pronto, aquele tempero pronto, muitas coisas, ervas finas, um monte de coisa aqui, para o seu dia a dia lá do seu restaurante, do seu pequeno bistrô, da sua casa, enfim, está aqui um equipamento bem bacana, tá? As lâminas são inox, ele é bem portátil, fácil de lavar, bem bacana aqui. A Airfryer é um equipamento, hoje em dia, muito comum nas residências, né? Pessoal, cada vez mais você encontra receitas e fechas técnicas na internet, do que fazer com a Airfryer. Pessoal, aí tem um mundo de coisas que faz com a Airfryer, esse modelo aqui, é... da Motilaser, bacana, você tem um tempo aqui direitinho, já tem até algumas dicas aqui, do que você fazer na Airfryer, tá? Bandejinha aqui também, telefonada, bem legal, isso aqui desmonta, tá? Você faz a lavagem desse produto, e mais uma utilidade. Aqui eu tenho, fogãozinho, indução, indução, né? Um tem uma boca, duas bocas, tá? O equipamento aqui, você pode até, você tem um buffet, tem várias panelas de inox, né, Eduardo? Aquela coisa mais bem apresentada, alguma coisa assim, você bota camaradinha desse aqui, vários deles, e você tem aí, o pessoal que trabalha com buffet, tem que deslocar equipamento, fazer essa manobra, já tem esse equipamento charmoso aqui, bem legal, pra poder atender, né? Uma torradeira doméstica, né? Uma, duas domésticas que nós temos aqui, e essa linha mais aqui, esse aqui já dá um semi-profissional, que você pode utilizar esse material, é pra você apresentar uns sanduíches, fazer alguma, alguma coisa, botando aí naquele quiosque, naquele coisa de shopping hoje, que é muito comum, encontrar nessas atividades aí. Então, a gente tem, a Maranguaco tem sempre um equipamento pra atender a sua demanda, tem equipamentos semi-profissionais, residenciais, até industriais, uma linha bem grande, de contas são milhares de itens que a gente tem cadastrado, e sempre à disposição de vocês, a gente tá aqui também pra tirar dúvidas, aconselhar qual o melhor equipamento, nossos consultores são aptos pra isso, porque perguntam, ah, minha demanda é essa, a demanda é aquela, eles vão identificar qual o melhor equipamento pra vocês, ok, gente? O vídeo dessa semana é esse, a partir do dia 1º de setembro, começa aqui, o nosso aniversário de 80 anos da Maranguaco, não percam, vão ter muitas coisas interessantes, acompanhem a gente nas redes sociais, vocês vão ver aí muitas novidades, muitas coisas legais, ok? Saúde, e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.